Eu estava com uma expectativa muito alta quando eu recebi esse livro da Companhia das Letras, mas eu confesso que ele superou as minhas expectativas. Ele é muito melhor do que eu achei que ele fosse. Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Gente, há quanto tempo eu não apareço aqui no canal para entregar uma resenha. Minha Nossa Senhora, até peço desculpas, mas eu fiquei doente, depois eu melhorei um pouquinho, depois eu fiquei doente de novo, eu ainda estou aqui, não estou 100%. Ainda teve as eleições aí, foi um período bem conturbado para a gente, mas deu tudo certo, graças a Deus. Então, peço desculpas pelo sumiço, estou de volta, vai ter agora uma resenha atrás da outra aqui. E eu prometo para voltar em grande estilo e trazer para vocês a resenha de Caderno Proibido da Alba de Céspedes, esta maravilha da literatura italiana, dessa escritora, que é uma das inspirações de Helena Ferrante. E assim, eu já começo falando que se você é mulher, você precisa ler o Caderno Proibido, gente. Eu acho que em algum momento, não interessa quantos anos você tenha, em algum momento você vai se identificar com essa história. Eu acho que assim, é uma leitura obrigatória para todas as mulheres. E como eu sempre falo aqui no canal, quem está aqui há mais tempo já me ouviu falar muito disso, toda vez que eu preciso fazer uma resenha de um livro que eu amo, que eu adorei, é sempre mais difícil falar dele. Porque eu fico aqui com aquela sensação, sabe? Porque como eu amei demais o livro, eu quero muito convencer todo mundo aí a ler. Então eu sinto assim, aquele peso, sabe? Aquela obrigação, aquela resposta de falar, gente, eu preciso convencer porque eles precisam ler este livro. E com o Caderno Proibido foi exatamente assim. E sim, este livro estará na minha listinha de melhores do ano. Mas antes da gente falar dele, vocês já sabem, né? Se você está chegando aqui no canal agora, não me conhece. Prazer, eu sou a Priscila Oliva. Aproveita, se inscreve no canal, já deixa um like aí que isso ajuda muito com que esse vídeo chegue em outras pessoas. Ativa o sininho pra você ficar sabendo assim que sair um vídeo novo. E caso você se interesse pelo livro e queira comprar, tem o meu link da Amazon na descrição do vídeo, tá, gente? Vocês me ajudam muito quando vocês usam o meu link da Amazon, porque eu ganhei uma pequena comissão. E Caderno Proibido foi publicado pela primeira vez em 1952 e chegou esse ano, 70 anos depois, aqui no Brasil, pela Companhia das Letras, com tradução da Joana Angélica da Vilamelo. Ele é um romance epistolar, narrado em primeira pessoa e em formato de diário, escrito pela nossa protagonista, Valéria Cossati, na Roma dos anos 50. Mais especificamente, os escritos da Valéria vão de 26 de novembro de 1950 a 27 de maio de 1951. A história começa quando, em um domingo, a Valéria vai até uma tabacaria comprar cigarros para o marido. E numa das vitrines dessa tabacaria tinham alguns cadernos pretos, cadernos assim comuns, com capa preta, e que, ao olhar para esse caderno, faz com que ela imediatamente se lembre dos cadernos que ela levava para a escola, onde ela escrevia o nome dela, Valéria, bem grande. Aliás, guarda essa informação, que essa informação sobre o nome dela é bem importante, eu já explico para vocês. Porém, aos domingos, a tabacaria era proibida de vender qualquer outro produto que não relacionado ou que fosse tabaco. Então, o vendedor fala para ela que não pode vender e ela fica ali desesperada, surge aí um desejo desesperador da Valéria com aqueles cadernos, e ela acaba ali dando uma convencida no vendedor e ela leva um caderno de capa preta para casa. A Valéria tem 43 anos e leva uma vida, assim, bem entediante de uma mulher da classe média italiana, no pós-segunda guerra, e que se divide entre os papéis de mãe, esposa e funcionária de um escritório. E ela faz desse caderno de capa preta comprado o seu diário, mas ela não quer que nem o marido e os filhos saibam da existência desse diário. E o primeiro grande impacto, a primeira grande mudança que esse caderno vai trazer na vida da Valéria é que assim que ela chega em casa, ela quer esconder esse caderno em algum lugar e ela se dá conta de que ela não tem mais sequer uma gaveta somente dela, um lugar somente dela, onde ela possa esconder esse diário. Não existia dentro da casa um lugar que fosse só dela e que o marido e os filhos não tivessem acesso. Prescrutei a casa com pensamento e vi que já não tem um cantinho para mim, exceto a cozinha. A Valéria é uma mulher sobrecarregada, tem aí a famosa jornada dupla, né? Já que ela trabalha em um escritório e trabalha tanto quanto o marido, mas quando ela chega em casa, ela também tem as responsabilidades de cozinhar, lavar, passar, cuidar da casa, manter a casa limpa e arrumada e cuidar aí de todas as necessidades do marido e dos filhos. Porém, o marido Michele e os filhos, Mirella e Ricardo, são incapazes de perceber o quanto essa mulher está sobrecarregada e, principalmente, de valorizar o que ela faz. Por esta razão, repetem com frequência com um ar severo. Você deveria descansar, como se eu não o fizesse por capricho. Depois, na prática, assim que me vem sentada no meio deles lendo um jornal, logo me pedem. Mamãe, já que você não tem nada para fazer, poderia acersir o fogo do meu paletó? Poderia passar a ferro em minha calça? E assim por diante. Ninguém parecia compreender que uma semana de repouso em agosto não me impediria de estar cansado em outubro. Antes da guerra, a família até tinha um bom padrão de vida. Porém, no pós-guerra, a Itália sofreu muito durante a Segunda Guerra Mundial. Ela foi muito atacada. A família começou a passar muitas dificuldades. Foi impossível manter o padrão de vida que eles tinham antes e a Valéria precisou começar a trabalhar. A Valéria se casou muito cedo, antes dos 20 anos. E ela pertence a uma tradicional família da aristocracia italiana que acabou falindo e perdeu todos os seus bens. Entre esses bens, uma vila. A família tinha uma vila que eles acabaram perdendo e sempre foi o sonho da família, principalmente da mãe da Valéria, que um dia eles conseguissem recuperar essa vila. E a Valéria e o marido Michele também acabaram formando aí uma família mais conservadora, católica. E há anos, dentro desse pequeno círculo familiar, ela não ouve o próprio nome. Porque o marido, desde que os filhos nasceram, só a chama de mamãe. Lembra que eu falei do nome dela lá no começo, né? E é como se durante todos esses anos, porque os filhos já estão adultos, com ela não ouvindo o nome dela dentro da família, é como se ela tivesse perdido a própria identidade. E que ela, enquanto mulher, esposa e mãe, não tem direito a nada. Tudo que é dela também é do marido e dos filhos, até mesmo a sua privacidade, que não lhe garante o direito de ter uma gaveta sequer que fosse só dela. E falando de família, a mãe da Valéria, que era aí uma mulher que veio de uma família aristocrática tradicional, achava um absurdo, por exemplo, a Valéria trabalhar. Ela dizia que manter a casa financeiramente era a responsabilidade do Michele, e que, se assim o fosse, ela não estaria tão sobrecarregada e poderia aí cuidar facilmente, né, das tarefas que, na época, cabiam a uma mulher, que é cuidar da casa e dos filhos. E antes de começar a escrever o diário, antes de começar a colocar no papel a sua vida, a Valéria achava que ela tinha uma família muito feliz, muito unida, filhos que se davam bem com os pais e vice-versa. Até que, com o ato de escrever, é o fato dela ir relatando pra ela mesma o seu dia a dia, ela vai se dando conta de que as coisas não eram bem assim. E conforme os dias vão passando, vai nascendo também uma nova culpa, aliás, novas culpas dentro da Valéria, né, porque ela vai se culpando ali por ter um diário, por começar a expressar, colocar no papel tudo aquilo que ela sentia e que ela achava que ela não deveria sentir, como também uma culpa por esconder este diário da família. Ela também sente muito medo de ser descoberta, né, que alguém aí da família encontre o diário e acabe sabendo quais são os seus sentimentos, os seus pensamentos mais profundos. E, entre o marido e os filhos, o que ela mais temia era que o marido descobrisse que ela tinha um diário. O que, na visão dela, seria o fim dessa harmonia, dessa parceria, dessa confiança que sempre esteve na base da relação deles em 22 anos de casamento. E outra coisa, também, que começa a aflorar é esse dever de servidão que a Valéria tinha perante a família, que era algo tão forte, tão latente dentro dela, que, por diversos momentos, ela se culpa por estar tirando um momento para escrever, né, ter ali um momento dela para que ela escrevesse no diário, sendo que esse tempo poderia estar sendo usado para ela se dedicar à casa e à família. É como se a existência dela só fizesse sentido se ela estivesse ali para servir. Outra coisa me impede de confessar que escrevo. É o remorso de perder muito tempo escrevendo. Com frequência, reclamo que faço muita coisa, que sou escrava da família, da casa, que nunca tenho a oportunidade de ler um livro, por exemplo. Tudo isso é verdade. Mas, em certo sentido, essa escravidão se tornou também a minha força, a auréola do meu martírio. Tanto que, as raras vezes que me acontece tirar uma soneca meia hora antes de Miquel e os meninos chegarem para o jantar, ou me demorar um pouco olhando as vitrilhas enquanto volto do escritório, eu jamais o confesso. Temo que, admitindo haver desfrutado nem que seja de um curto repouso, de uma distração, eu perca a fama de me dedicar à família a cada instante do meu tempo. Aos poucos, procurando me acalmar, fui à cozinha. No fundo, é bom que todo dia eu deva cozinhar, lavar os pratos, arrumar as camas, porque essas obrigações me ligam à obrigação de seguir adiante, como se a mim não acontecesse nada do que acontece ao redor. A certa altura, não se compreende mais onde está a bondade e onde está a crueldade na vida de uma família. No escritório, ela era a secretária particular do dono, mas também fazia aí alguns serviços de contabilidade e tradução. Porém, a família... Gente, é bizarro. A família não dava a menor importância para o trabalho dela. Como se fosse assim, um trabalho qualquer um poderia fazer. E tanto é assim que, na Páscoa, era uma tradição do diretor da empresa, o dono da empresa, que a Valéria era a secretária, que ele mandasse algum presente, um ramo de flores, alguma coisa assim, na Páscoa, em agradecimento para ela. E na Páscoa que ela relata, ele manda uma cesta de rosas para a Valéria em agradecimento ao que o marido dela comenta que o diretor deve ter muito dinheiro para jogar fora. A família realmente não a enxergava como uma mulher inteligente, que tinha sonhos, que tinha desejos, e principalmente uma mulher que ainda poderia realizar muitas coisas na vida. Como eu falei lá em cima, ela tem 43 anos. A gente sabe, né, que na década de 50, uma mulher de 43 anos já era aí uma senhora, né? Hoje a gente para para pensar, é um absurdo, mas sim, naquela época já era uma senhora. Mas ela era uma mulher jovem, bonita, atraente, mas o marido e os filhos enxergavam a Valéria como se ela fosse uma velha que não tinha mais objetivo nenhum na vida. E por começar aí a se colocar, principalmente depois que ela começou a escrever no caderno, né, e falar para a família dos sonhos, das vontades, das coisas que ela queria, por vários momentos ela acaba virando ali chacota e piada dentro da própria família. Michele e eu também teríamos o direito de manter uma gaveta trancada à chave. Na verdade, nós temos uma, Michele disse, é a gaveta onde guardamos o dinheiro. Insisti que gostaria de ter uma só para mim e ele sorrindo me perguntou, para fazer o quê? Sei lá, para guardar meus papéis pessoais, respondi, algumas lembranças. Ou talvez um diário como a Mirella. Então todos, inclusive Michele, começaram a rir da ideia de que eu possa ter um diário. E o que você gostaria de escrever nele, mamãe? Michele dizia. Ricardo, segurando meu queixo, me perguntou carinhosamente, o que você quer escrever no diário, hein? De repente, caí no choro e não compreendi o que eu tinha, exceto um grande cansaço. E nós, então, repliquei, nós também não temos o direito de ter algum segredo? Michele pegou minha mão e a acariciou com doçura. Ô, querida, disse, que segredos você quer que ainda tenhamos com essa idade? Tem uma passagem, gente, tem uma passagem assim que me pegou, que foi uma coisa assim dentro de mim, que é quando a Mirella cobra a mãe porque ela quer um casaco novo e tudo mais. E a vida dele, financeiramente, era muito difícil, assim, pra comprar um casaco era, assim, algo que eles tinham que economizar muitos meses e tal. E numa dessas conversas, a Valéria fala pra Mirella, tipo, ah, mas e se eu quiser um casaco novo, né? Você tá pedindo e tal, mas e se eu quiser um casaco novo? Ao que a filha responde que, aos 43 anos, pra que ela ia querer um casaco novo? Que sentido que faz uma mulher de 43 anos querer um casaco novo? E falando aí da Mirella, a gente agora entra na questão dos filhos, né? A Mirella é a mais nova, estudante de direito, ela é muito estudiosa, é uma mulher de personalidade muito forte, ela tem pensamentos bem modernos pra época e ela batia de frente com os pais. Ela não se conformava com a situação financeira deles, deixava bem claro que ela queria uma vida de luxos, ela queria ter dinheiro, ela queria ser rica, ser bem-sucedida profissionalmente e, principalmente, ela queria ser independente financeiramente pra não ter a vida que os pais levavam, principalmente, a vida de servidão que a mãe levava. A Valéria e a Mirella nunca foram, assim, aquela mãe e filha que são amigas, próximas, isso era até uma frustração pra Valéria, né? Porque a Valéria e a mãe também não tinham essa relação próxima, essa relação de amizade. E a Valéria passou a vida toda falando que quando ela tivesse uma filha, quando ela criasse uma filha, ela iria criar a filha pra ser amiga dela, pra elas serem companheiras, confidentes, e não foi o que aconteceu. Sempre existiu uma certa distância, algumas tensões, umas certas rusgas entre a Valéria e a Mirella. Porém, o caldo dessa relação vai entornar, vai entornar mesmo, bonito, quando a Mirella começa a sair com um homem mais velho e casado. E aí é a hora da humilhação, né, gente? O homem mais velho tem 34 anos, minha nossa senhora. Ah, mais velho, casado e rico. Ela passa a voltar pra casa a hora que ela bem entende, ela passa a trabalhar fora em um escritório de advocacia. E sério, gente, vão ter muitos bons embates entre a Valéria e a Mirella. É muito bom, assim. Toda vez que eu via que ia ter um embate entre a Mirella e a Valéria, eu já ficava esperando, assim, porque vinham coisas muito boas. Porque uma das grandes marcas da Alba de Séspedes é realmente escrever sempre mulheres muito fortes. Independente da classe social, da idade, da posição, do estudo, são mulheres com características fortes. Então você vê ali o embate de duas mulheres fortes, uma mais jovem, uma mais velha, mas, assim, diálogos riquíssimos, riquíssimos. É maravilhoso você ler os diálogos da Mirella com a Valéria. E a gente, nesses embates extremamente interessantes, a gente enxerga essa angústia da Valéria que começa a entender que ela tá perdendo o controle da vida da filha. Ela não controla mais a filha, a caçula, a princesa da casa. E ao mesmo tempo, tem um momento que a Mirella joga na cara da mãe que ela fala, peraí, você me incentivou com que eu fosse uma mulher financeiramente independente? Você me incentivou a ir pra faculdade, a estudar? E agora que eu gostei e encontrei o meu caminho, você quer que eu pare? E a Mirella, ela quer se tornar uma advogada célebre. Ela quer se tornar uma advogada bem-sucedida dentro da sua profissão, reconhecida pela sua profissão. E ela diz que mesmo que ela case e tenha filhos, isso não vai mudar. Esse continuará sendo o seu maior desejo. É isso que me revolta, mamãe. Você se crê obrigada a servir a todos, começando por mim. Então os outros, pouco a pouco, também acabam pensando o mesmo. Você acha que ter alguma satisfação pessoal fora a casa e a cozinha é uma culpa para uma mulher que sua única função é servir. Eu não quero, entende? Não quero. Mas nesses embates aí, uma coisa que é muito interessante, muito importante, é que a Valéria tem consciência e ela deixa claro para a Mirella que para a Mirella, trabalhar é uma opção. Para a Valéria não foi uma opção. Para a Valéria, trabalhar foi uma necessidade. Porém, o que eu acho um ponto negativo da Mirella é que apesar dela ser disruptiva, dela ter aí pensamentos bem pra frente, bem modernos e tal e não sei o quê, ela não consegue enxergar a posição da mãe. Ela acha por vários momentos que a mãe tem a obrigação ali de servir e tal e não sei o quê. Ela é bem cruel com a Valéria em vários momentos e ela não consegue perceber que a mãe talvez também queira quebrar, romper com aqueles padrões. E a mãe se sente presa e oprimida nesse papel que foi imposto a ela. E no contraponto, temos o filho mais velho que é o Ricardo, que também é estudante de direito, mas que diferentemente da Mirella, que era considerada por ser uma mulher e querer ser independente financeiramente, desejar, ter sonhos, não querer ficar presa só àquele papel que a sociedade cobrava de uma mulher na década de 50. O Ricardo era sempre visto como o certo e o correto, mesmo quando ele estava completamente errado. A relação da Valéria com o Ricardo era mais próxima, eles tinham uma ligação maior. A Valéria tem total ciência que ela era muito mais ligada ao filho do que a filha. Ela mesmo diz que ela não consegue entender a filha, mas consegue entender o filho. Mas eu, Priscila, meu Deus, eu tenho que ser aqui muito sincera com vocês ou que ranço que eu garrei do Ricardo, gente. Minha Nossa Senhora, a gente tenta ler, né, assim, distanciando, botar ali o tempo, o tempo da obra ali, o tempo presente e tal, mas, gente, não dá. Garrei um ranço muito grande do Ricardo, homem machista, muito machista. Ele é muito mais machista que o pai, por exemplo. Ele tem falas e comportamentos, assim, completamente errados. Inclusive, aquela frase, né, infelizmente repetida muito 70 anos depois de que entre homem e mulher não pode haver amizade. Eu sei, né, mais uma vez aqui que a história se passa nos anos 50, mas, ai, vendo macho machista é difícil a gente não garrar um ranço. E, assim, ele é mais velho que a Mirella, ele tá um ano na frente da faculdade, mas ele ainda não arrumou um emprego. Ele é extremamente controlador e ele sempre dizia que ele buscava numa mulher as características da mãe que estivesse sempre ali pro marido e pros filhos. Ou seja, o macho que é a serviçal, né? E eu não preciso nem falar que Ricardo e Mirella não se bicavam, né? Ele implica muito com a irmã e de uma forma, assim, bem degradante dizendo o tempo todo que ela não é uma mulher como as outras. E quando ele arruma uma namorada, a primeira coisa que ele fala pra mãe é que ela tem um temperamento doce e submisso e que ela não gosta de estudar, já que pro Ricardo o estudo era um dos grandes culpados por fazer com que as mulheres se desviassem do seu caminho. Pra mim, gente, o Ricardo é assim, cuspido e escarrado, o retrato do macho fraco, medroso, que vive debaixo da saia da mãe, mas que ao mesmo tempo é arrogante e prepotente, que ele se acha melhor que todo mundo e principalmente melhor do que qualquer mulher só pelo fato dele ser homem, sabe? Mas voltando aí ao início, né, de quando a Valéria começa a escrever o diário, ela começa achando que ela tem nada pra escrever, o que ela vai falar, ela sente a vontade de escrever, mas os primeiros escritos dela são ali falando meu Deus, eu não tenho o que escrever, o que eu vou falar, né? Eu sou aqui, tenho uma rotina, eu cuido da casa, da família. Esse começo dela é muito perdido do que, afinal, por que ela quis um diário, por que ela comprou um diário, ela não tem nada pra escrever. Mas é exatamente o caderno que vai dar voz às relações familiares. E, gente, nós, leitores, temos o prazer e o privilégio de ir acompanhando essa mudança dessa mulher, essa mudança de pensamento, modo de enxergar a vida, é como se a Valéria estivesse desvendando mesmo, tirando as vendas todas que estão diante dos olhos dela e tendo nós como testemunha. E, obviamente, ela culpa o caderno por tudo. Não é a família, a culpa é um caderno. Agora, por trás de qualquer coisa que eu faça ou diga, existe a sombra deste caderno. Nunca poderia acreditar que tudo que me acontece ao longo do dia merecesse ser anotado. Minha vida sempre me pareceu meio insignificante, sem acontecimentos notáveis além do casamento e do nascimento das crianças. Mas, desde que, por acaso, comecei a manter um diário, percebo que uma palavra, um tom, podem ser tão importantes ou até mais quanto aos fatos que estamos habituados a considerar como tais. Aprender a compreender as coisas mínimas que acontecem todos os dias talvez seja aprender a compreender realmente o significado mais recôndito da vida. Mas não sei se isso é um bem. Temo que não. Cada vez mais me convenço que a inquietação se apoderou de mim desde o dia que comprei este caderno. Nele parece se esconder um espírito maligno, o diabo. Por isso, tento negligenciá-lo, deixá-lo na pasta de trabalho ou em cima do armário. Mas não basta. E, na minha opinião, uma das vendas mais dolorosas que a Valéria arranca é a do casamento. Ela achava que ela tinha um casamento muito equilibrado, de muito companheirismo, muita parceria, muito cuidado, muito amor. Até que ela começa a fazer um balanço daquilo que ela coloca no papel e ela vê que, tudo bem, não tinham brigas, não tinham desentendimentos, não tinha desrespeito, mas também não tinha mais desejo, não tinha mais afeto, não tinha mais diálogo, não tinha mais amor. É como se a Valéria e o Michele tivessem se tornado apenas grandes amigos. E há anos, eles não falam mais sobre eles, né? Todas as conversas que a Valéria e o Michele têm giram em torno da casa e dos filhos. Eles não falam mais sobre eles, sobre os desejos deles, sobre os sonhos deles, sobre as vontades deles. E, mais uma vez, que ela fala várias vezes a questão, o fato dele só chamá-la de mamãe. É como se ela ficasse ali personificada somente naquela figura. Ontem à noite, eu disse a Mirella, sempre amei seu pai, ainda o amo e não tive a impressão de estar mentindo. Mas agora, começo a me perguntar o que significa para mim a palavra amor em relação a Michele. E, afinal, a quais sentimentos quero aludir quando digo amo meu marido? Às vezes, penso que há muitos anos já não amo Michele e que continuo a repetir essa frase por hábito, sem perceber que os sentimentos amorosos não existem mais entre nós e foram substituídos por outros, talvez válidos em igual medidas, mas totalmente diferentes. Estava, de fato, convencida de que ainda se tratava de amor. E, até o momento em que Mirella me confessou temer que a sua vida se assemelha à minha, também estava convencida de haver sido feliz. E, como eu já disse, por ter medo que as pessoas descobrissem que ela tinha um diário, ela só escrevia ou quando ela estava sozinha em casa ou de madrugada. Isso fez a Valéria compreender que, em 22 anos de casamento, finalmente, ela dedicava um tempo só pra ela. E, obviamente, com essa autoanálise, ela vai descobrindo aí novos sentimentos ou até mesmo sentimentos e desejos que estavam há muito adormecidos. Ela tem muitos sonhos que ela quer realizar, ela quer viajar, ela descobre que ela ainda sente, sim, desejos sexuais, ela passa a se sentir viva novamente com aquela vontade de tomar de volta as rédeas da vida dela. Inclusive, ela começa a prestar mais atenção e ela percebe que ela ainda era uma mulher que chamava, sim, muita atenção dos homens na rua. E uma das partes que mais me emocionou, assim, nesse livro, que meu olho encheu de lágrimas mesmo, é, numa noite, ela se posta diante do espelho, nua, e fica ali se analisando, analisando o corpo, analisando o rosto, e ela se dá conta de que ela tinha razão, que ela não se via e ela não era uma mulher velha, que ela era muito bonita, que ela era muito atraente. Porém, ela começa a chorar ao se dar conta, ao relembrar tudo aquilo que o marido e os filhos achavam dela, né, que ela era uma mulher velha ali, final da vida, não servia pra mais nada. Enquanto me despia, me olhava no espelho, procurava me ver velha, humilhada, inclusive, quanto ao aspecto exterior, e não conseguia. Pelo contrário, voltei a chorar porque me via jovem. Minha pele era bronzeada e lisa sobre o desenho enxuto dos ombros, a cintura fina, o busto cheio. Contive os soluços com dificuldade, Mirella dormia logo do outro lado da parede e eu temia que ela pudesse me ouvir. E nessa mesma página, alguns parágrafos mais pra baixo, ela vai falar sobre essa castração em posse das mulheres que vem junto com a maternidade. Diante dos próprios filhos, uma mãe deve sempre mostrar não haver jamais conhecido essas coisas, jamais ter desfrutado delas. É essa falsidade que nos faz mudar. São eles os culpados. Eles. Quando os filhos estão presentes, o marido, ainda que ache a esposa bonita, não pode olhá-la com desejo. E se um gesto dela, uma atitude o atrai, ele não pode abraçá-la, beijá-la, e assim, pouco a pouco, ele não a vê mais. Nem Michele nem os meninos me consideram jovem. No entanto, noites atrás, Ricardo contava de um amigo que se apaixonou loucamente por uma mulher de 40 anos. Uma mulher lindíssima. Se desse certo, dizia, seria um homem de muita sorte. E nessa busca por ter um espaço só pra ela, um momento só pra ela, a Valéria passa a ir ao escritório que ela trabalhava também nas tardes de sábado para que ela pudesse ficar sozinha. E se vocês acham que não vai acontecer mais nada, gente, que ele vai morrer aí, não vai não. Vai acontecer muita coisa na vida e no coração da Valéria. E sim, gente, é um dos melhores livros do ano. E digo mais, eu acho que ele é um dos melhores livros aí que eu vou levar pra vida. Porque ele é aquele tipo de livro que fica reverberando na gente, sabe? Que vira e mexe, vem uma coisa do livro na cabeça. Me fez querer saber mais sobre a vida e a obra da Alba, sobre a literatura italiana feita por mulheres, que é uma literatura muito potente. e a Alba vem aí pra assinar embaixo essa potência das mulheres da literatura italiana. Eu estava com uma expectativa muito alta quando eu recebi esse livro da Companhia das Letras, mas eu confesso que ele superou as minhas expectativas. Ele é muito melhor do que eu achei que ele fosse. Foi realmente, assim, uma grande surpresa. O texto é muito bom, é muito rico, é uma escrita muito envolvente. E, ai, gente, quando a gente lê, assim, né, um livro, assim, que você fala, meu Deus, que livro bom, que escrita boa, dá um quentinho no coração, né? Eu amo. Eu amo ter essa sensação de você olhar e falar cara, que livro, que obra, que coisa maravilhosa. E assim como eu falei lá no começo, eu acho o Caderno Proibido um livro essencial pras mulheres, gente. Não importa a sua idade ou a sua vivência, em algum momento você vai se identificar com a Valéria. Porque, infelizmente, ela toca em assuntos, ela toca em feridas que fazem parte da nossa vida ainda, 70 anos depois. A questão do machismo, a questão da dependência versus a independência financeira das mulheres, essa coisa imposta que ainda tem na sociedade do casamento e da maternidade como pilar central da vida das mulheres. A mulher sempre vista aí como aquela que tem o dom de servir, que, aliás, eu tenho uma preguiça, gente. Quando eu ouço que a mulher, diferente do homem, ela tem o dom de servir e de cuidar. Isso é das mulheres, meu Deus, que eu quero morrer. A mulher, como sempre, pertencente a outro homem, né? Ou, então, aquela coisa também de que se a mulher não pertence a um homem, ela não tem valor, né? Ou é o pai, ou é o marido, um namorado e tal. A mulher sempre tem que ter um homem, senão ela não é completa, ela não é feliz, ela não é realizada e ela tem algum problema, né? Porque senão não estaria sozinha. O medo das mulheres de serem julgadas por seus atos na sociedade, entre outras questões de gênero, questões familiares, questões amorosas, enfim, é um texto muito rico. Ah, inclusive, sabe pra quem eu acho que ele também é muito bom? Para as mulheres mais velhas, para as senhorinhas, sempre aparece aqui gente pedindo, gente pedindo indicação, fala, indica um livro pra eu dar pra minha avó ler, indica um livro pra minha avó, pra tal. Gente, caderno proibido. Pode ir que a avó vai gostar. E uma outra coisa que mexeu assim muito comigo é essa esperança que não só a Valéria, mas a família toda nutria de que a vida financeira ia melhorar, de que a vida financeira ia voltar ao que era antes da guerra e que eu acho que é um lugar muito comum da maioria das pessoas. A maior parte das famílias pelo menos tem um caso de alguém que tinha uma vida financeira muito boa e acabou perdendo tudo e principalmente eu falo assim por fatores externos não necessariamente porque a pessoa fez alguma coisa e ela perdeu dinheiro mas por fatores externos guerra, epidemia a economia que não vai bem confisco de poupança essas coisas assim e que perderam tudo e passam a vida sonhando que vão recuperar aquele dinheiro que vão recuperar aquele padrão de vida eu acho que em toda família a gente pode ver uma história como essa. E gente, a Valéria, cara, que personagem. bem escrita complexa cheia de camadas extremamente bem construída eu falo que enquanto atriz é muito rico é muito rico ela é uma personagem assim que precisa ser estudada sabe eu acho que ela pra quem é aí ator, atriz, enfim a Valéria é uma mulher é uma personagem que ela pode servir de base para outros personagens pela forma como ela se descobre os sentimentos que ela traz então eu acho que pra quem é das artes é um livro interessantíssimo e esse processo de autodescoberta da Valéria é extremamente interessante não só do ponto de vista literário mas do ponto de vista psíquico você vai vendo a riqueza dela esse trabalho que ela vai fazendo é no psicológico dela o caderno é o divã da Valéria e a gente vai acompanhando aquele castelo dela aquela coisa que ela tinha desmoronando e essa mulher querendo se libertar sério gente é muito muito bom é sensacional outra coisa que eu adoro que a Alba esmiúça aqui pra gente é o conflito geracional ela nos apresenta três mulheres da mesma família a avó a mãe e a filha três mulheres como boas personagens de Alba de Céspedes três mulheres muito fortes e que ao mesmo tempo em que existe um desejo comum entre elas como por exemplo uma vida financeira melhor tanto a avó como a mãe e a filha tem esse desejo existe também e muito forte o conflito geracional a Mirella é a mulher que não veio ao mundo pra servir ao homem e à família pra ela ela gosta de trabalhar e trabalhar é uma opção não é uma necessidade e ela vai seguir os desejos dela com relação ao coração com relação ao amor com relação àquilo que ela quer fazer da vida dela e não aquilo que a sociedade espera que ela faça a Mirella representa o futuro e ao representar o futuro a Mirella acaba sendo tudo aquilo que a avó dela mais abomina já que a avó representa o passado as tradições o conservadorismo a sociedade e a Valéria representa o presente ali o momento aquele meio de caminho e ao mesmo tempo que a Valéria deseja se libertar e caminhar rumo a uma vida e a pensamentos mais progressistas a gente também enxerga a Valéria tendo pensamentos e comportamentos completamente conservadores moralistas tentando preservar uma imagem de família que nem ela sabe ao certo que imagem é essa que ela tanto quer preservar e ao mesmo tempo que ela olha pro passado e repudia as ações da mãe ela olha pro presente e repudia as ações da filha nunca tive ideias próprias até hoje me apoiei numa moral aprendida quando criança ou naquilo que meu marido dizia agora pareço não saber mais onde está o bem e onde está o mal não consigo mais compreender os que me circundam e por isso aquilo que eu acreditava sólido em mim também perde consistência outra coisa que eu sou apaixonada é a forma como ela aborda aí os papéis os papéis que a sociedade espera que homens e mulheres representem na vida comum e a gente pensa que é 2023 e tem gente que está ali garrado nessa ideia Michele volta do escritório e começa a ler o jornal ouve música sentado na poltrona e pode pensar refletir se quiser já eu volto do escritório e devo ir imediatamente para a cozinha às vezes vendo me passar a tarefada ele me pergunta o jantar está pronto? quer ajuda? eu logo declino de sua oferta agradecendo na verdade me envergonharia se ele tivesse de me ajudar em minhas obrigações femininas a cozinhar, por exemplo embora ele não se envergonhe nem um pouco em receber ajuda nas obrigações que são consideradas masculinas ou seja fornecer o dinheiro com qual se compram os alimentos que serão cozinhados é muito interessante essa coisa dela trazer para as mulheres o trabalho como uma forma de libertação de emancipação de realização pessoal e isso diz muito da própria Alba de Céspedes que era uma mulher que vivia do seu trabalho que vivia da escrita então ela se realizava artisticamente e financeiramente através do trabalho dela e o título, né? ai gente esse título é maravilhoso e o italiano também é caderno proibido e que ele traz aí diversas interpretações desde o começo da história como um caderno que não podia ser vendido no dia de domingo portanto um caderno proibido até o caderno onde estão os pensamentos e sentimentos proibidos de uma mulher a proibição de uma mulher ter a liberdade e poder viver da forma tal qual é então tem muita interpretação para esse título aí agora a última coisa que eu confesso para vocês é que eu torci e eu torci muito para essa mulher largar tudo largar essa família para trás embora ser feliz viver a vida dela será que ela foi? isso eu não vou falar não vou dar spoiler porque olha gente tem muito caroço nesse ângulo ainda e olha como eu disse lá atrás é uma personagem tão rica é tão fantástico isso aqui é um material tão maravilhoso que podia virar um filme uma série eu tenho certeza que ia ser um baita sucesso alô Netflix antes de falar da autora eu vou falar para vocês a minha frase favorita desse livro os anos são compostos de muitos dias que se sucedem rápidos como batidas de cílios e eu gostaria de ainda ter tempo de ser feliz e Alba Carla Lauritay de Céspedes e Bertini nasceu em Roma em 1911 filha de mãe italiana a Laura Bertini e do cubano Carlos Manuel de Céspedes e Quesada que foi embaixador cubano na Itália e que chegou até mesmo a ser presidente de Cuba durante alguns meses do ano de 1933 a Alba cresceu em uma família rica e politicamente comprometida com a luta antifascista ela falava várias línguas e ela tinha várias casas pelo mundo ela tinha casa em Havana ela tinha casa em Paris ela tinha casa em Roma e que por ter várias casas a Alba tinha uma enorme biblioteca itinerante invejei agora eu invejei como ela era cubana no registro para ela ter a cidadania italiana ela se casou em 1926 aos 15 anos com Giuseppe Antamoro com quem teve um filho e 20 anos depois ela se casou novamente com o diplomata italiano Francesco Bonos a Alba começou a trabalhar como jornalista na década de 30 e em 1935 ela escreveu o seu primeiro romance La Anima degli Atri vaque? nesse mesmo ano ela foi presa pela primeira vez devido as suas atividades antifascistas na Itália dois de seus romances foram proibidos O Ninguém Volta ao Passado de 1938 e A Fuga de 1940 em 1943 Alba foi presa novamente envolvida desde criança com a pauta antifascista ela fundou a revista Mercúrio em 1944 e no pós-guerra se dedicou a escrever para o cinema para o teatro para a rádio e para a televisão e entre as suas principais obras estão Confissões de 1949 Convite para Jantar de 1955 Prima e Dopo de 1956 e Rebolona de 1957 a quinta série B que habita em mim não consegue falar este título a Rebolona sem dar uma pisada e antes de Caderno Proibido em 1962 Ninguém Volta Atrás foi publicado aqui no Brasil pela civilização brasileira e gente apesar assim dela ser uma autora best-seller dos livros dela venderem muito da Alba ter sido uma das grandes escritoras italianas do século XX uma vasta obra que se destaca pela profundidade das personagens femininas como eu disse lá no começo Alba de Céspedes é uma grande inspiração para Helena Ferrante muitos estudiosos concordam que ela não teve o reconhecimento merecido e mais recentemente a crítica vem trabalhando aí arduamente para que as obras da Alba tenham finalmente aí o seu valor reconhecido não só dentro da literatura italiana mas também dentro da literatura internacional essa edição gente tem um pós-fácil incrível da Mariela Muscariello onde ela fala da reorganização e do inventário das obras da Alba de Céspedes é um pós-fácil extremamente interessante eu não conhecia nada do trabalho da Alba eu nunca tinha lido então foi muito bom ver a forma como ela escrevia ver a questão da importância da literatura na vida dela da importância da escrita na vida da Alba é um pós-fácil assim muito, muito rico e tem uma parte que é muito interessante que ela fala que para Alba a escrita é um instrumento através do qual ela realiza a sua independência e constrói a sua identidade de mulher livre e Alba de Céspedes morreu em Paris em 14 de novembro de 1997 aos 86 anos bom Brasil é isso eu espero que vocês tenham gostado eu demorei mas ó foi longa a resenha aqui mas não gente sério não tem como não falar não tem como não destrinchar essa obra que é incrível eu espero que eu tenha conseguido convencê-los a ler o Caderno Proibido se joguem vão por mim vocês não vão se arrepender é um grande livro é uma grande obra eu tenho certeza de que vocês vão adorar leia leia depois vem me falar porque ó eu assino embaixo eu tenho certeza que você vai adorar e quem aí já leu? quem aí conhece Alba de Céspedes deixa uma mensagem aqui pra mim vamos conversar vamos conversar sobre essa escritora maravilhosa e lembrando que se você quiser comprar o Caderno Proibido tem o meu link da Amazon na descrição do vídeo você não vai pagar nada mais por isso mas você me ajuda com uma pequena comissão é isso Brasil muito obrigada um beijo e até o próximo livro